E aí? Olha essa praia! Olha isso, gente! Olha só! Olha só isso aqui! Esse é o Centrinho, que é a Rua das Pedras, né? Aquela que eu falei que era e tava errada, gente! Será que é aquela lá que nós vamos? Que coisa maravilhosa! Hã? Tá gostando? É lindo demais! Olha lá! Que delícia! Agora vamos fazer o passeio de Escuna, vamos conhecer a 12 praias, no final do dia... Gente, olha aquilo lá, Isabela! Maravilhoso! Olha lá! Tem a cor daquelas chanelinhas lá em cima, amor! Entendi! Tem a cor daquela chanelinha lá em cima, né? É maravilhoso! Muito lindo! Bonito, né? Bonito! E o dia tá... Solzinho! Nós vamos no escorregador? Ah, tem até escorregador! Ai, meu Deus do céu!